Bom, aqui em São Paulo, após mais um ataque a uma escola que chocou o país, o secretário da Segurança Pública volta a defender uma antiga proposta para melhorar a proteção dos alunos. A gente chama o repórter David Tarso, mais uma vez aqui no Jornal Jovem Pan, o que o secretário De Rit falou, qual é a sugestão do governo de São Paulo para resolver ou tentar resolver de vez esse caso, ou esses casos. Bom, Tiago, mais uma vez, muito boa noite. Boa noite a todos. Pois é, a informação do secretário de Segurança Pública, Guilherme de Rit, é que os policiais aposentados que estão na reserva possam atuar ou como gestores de segurança nas unidades escolar ou então eles fazerem parte da administração, ou seja, aqueles policiais que estão na ativa, que ocupam cargos mais burocráticos para que os aposentados assumam esses postos e os da ativa possam atuar na rua, reforçando assim a segurança também nas escolas. Ao todo, são cerca de 2.300 policiais que estão na reserva. E esse plano foi reativado, porque já era uma ideia antiga do secretário de Segurança Pública, Guilherme de Rit, após um episódio, na última segunda-feira, em que três estudantes acabaram baleados na zona leste aqui da capital paulista. Infelizmente, uma jovem de apenas 17 anos acabou não resistindo e morrendo. Vamos ver mais informações, então, dessa proposta do secretário de Segurança Pública, Guilherme de Rit, que já apresentou ao governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Mas, ninguém está falando aqui de colocar um policial que vai ser um xerife na escola, ele vai ser o gestor do programa Segurança Escolar. Ele vai cuidar das rondas do programa Ronda Escolar, das câmeras da vizinhança solidária escolar, da integração do sistema administrativo da educação. Será que o que está sendo registrado na educação, o delegado de polícia, o capitão, o comando de companhia, estão recebendo? Pois é, a informação também, que foi divulgada nesta quarta-feira, é que o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, ele vai contratar, de maneira emergencial, mil seguranças particulares, tanto homens quanto mulheres, para atuar nas escolas. Desses mil, em todo o estado de São Paulo, cerca de 240 vão compor, tanto a capital paulista, como também a região metropolitana de São Paulo. Tudo para que haja, então, um reforço na segurança. E o custo disso por ano vai ser em torno de 70 milhões de reais. Eu volto com você, Tiago. É isso. David, está falando sobre esse caso triste dessa semana aqui em São Paulo, até já. Bom, Vilela, em relação à segurança nas escolas, de novo, a gente volta a essa discussão, tivemos um outro caso no primeiro semestre. Agora, não sei se você concorda, humanamente é impossível ter um policial a cada escola, né? Exatamente. É algo muito difícil, especialmente num contexto que a gente vive, onde a polícia tem outras atribuições para além de uma atividade de ronda escolar. É por isso que eu vejo que é necessário se pensar em outras soluções. Uma que eu proponho é a questão de se trabalhar em conjunto com as guardas municipais. O Supremo Tribunal Federal declarou recentemente que as guardas municipais fazem parte do sistema de segurança. Eu vejo que elas são extremamente aptas para auxiliar nesse tipo de atividade. É esse conjunto de forças que vai fazer, se não solucionar o problema, mas pelo menos amenizar esse grave quadro que a gente tem hoje de ataque às escolas no país como um todo.